Digamos que temos a equação linear y igual a 1 meio de x, 1 meio de x menos 3. Então, se quiséssemos desenhar a reta que representa o conjunto de todos os pontos, todas as coordenadas onde o valor de x e o valor de y satisfazem a equação, podíamos começar apenas por tentar desenhar alguns desses pontos e depois uni-los com uma reta. Agora, vamos definir uma pequena tabela x, y e podemos experimentar alguns valores de x e depois verificar quais são os correspondentes valores de y. Vou escolher valores de x para os quais será fácil calcular os valores de y. Digamos que quando x é igual a zero, teremos 1 sobre 2 vezes zero, menos 3. Então, o y será igual a menos 3. Quando x é, deixem-me experimentar, x é igual a 2, porque depois 1 meio vezes 2 será apenas 1. Então, quando x é igual a 2, teremos 1 meio vezes 2, que é igual a 1, menos 3, é menos 2. Quando x é igual a, vamos experimentar 4, 1 meio vezes 4 é 2 e depois menos 3, é menos 1. E poderíamos continuar, mas, na realidade, o que precisamos são 2 pontos para desenhar a reta. Então, estamos prontos para desenhar esta reta, se quisermos. O ponto zero menos 3 está nesta reta. Zero menos 3. E, na realidade, deixem-me fazer isto numa cor um pouco mais escura, de modo a que possamos ver neste fundo branco. Zero menos 3 está na reta. 2 menos 2 está na reta. Então, 2 menos 2. E depois temos 4 menos 1. Quando x é 4, y é menos 1. E poderia desenhar uma reta que liga todos estes. Então, deveria parecer algo como, se eu, vamos ver, se eu conseguir fazer isto, seria qualquer coisa como, seria qualquer coisa como, como isto. Então, isto aqui, isto é, literalmente, isto é o gráfico de y igual a 1 meio de x menos 3. Agora, quando olhamos para um gráfico como este, uma coisa interessante que podemos querer questionar é onde é que o gráfico intercepta os nossos eixos. Primeiro, podemos ver onde é que ele intercepta o eixo dos x. Quando olhamos para isto, vemos que é neste ponto aqui. É neste ponto que a reta, com aquela equação, intercepta o eixo dos x. Intersecção com o eixo dos x. E o que é que caracteriza o ponto de intersecção com o eixo dos x? É a sua coordenada em y ser zero. Neste caso, a intersecção com o eixo dos x tem coordenadas 6, 0. E, muito interessante, a intersecção com o eixo dos x acontece quando o y é igual a zero. Lembrem-se, estão no eixo dos x quando não se moveram para cima ou para baixo daquele eixo, o que significa y igual a zero. Então, a intersecção com o eixo dos x acontece quando x é igual a 6, y é igual a zero. São estas coordenadas. Agora, e que tal a intersecção com o eixo dos y? Bom, a intersecção com o eixo dos y é este ponto aqui. É neste ponto que a reta, com aquela equação, intercepta o eixo dos y. Intersecção com o eixo dos y. E o que é que caracteriza o ponto de intersecção com o eixo dos y? E a sua coordenada x ser zero. x é zero aqui e y é menos 3. x é zero e y é menos 3. Isto é, na realidade, um dos pontos ou um dos pares que inicialmente testámos. Podem validar que 6, zero, satisfaz esta equação aqui. Se x é igual a 6, 1 meio vezes 6 é 3, menos 3 é, de facto, igual a zero. Agora que sabemos que o que caracteriza a intersecção com o eixo dos x é o ponto da reta com coordenada y igual a zero, e também sabemos que o que caracteriza a intersecção com o eixo dos y é ser o ponto da reta com coordenada x igual a zero, vamos tentar ver se conseguimos encontrar estas duas intersecções para algumas outras equações lineares. Digamos, digamos que tenho a equação linear, digamos que tenho 5x mais 6y igual a 30. Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem descobrir as intersecções desta reta com o eixo dos x e com o eixo dos y. Bom, a coisa mais fácil para fazer, vamos ver qual é o valor de y quando x é igual a zero. E qual o valor de x quando y é igual a zero? Quando x é igual a zero, isto fica 6y é igual a 30. Então, 6 vezes quanto é 30? y seria igual a 5. Então, quando x é zero, y é 5. E quando y é zero? Quando y é zero, isto será zero e teremos 5x igual a 30. Portanto, o x será igual a 6. O x é igual a 6. Então, podemos desenhar aqueles pontos. 0, 5. Quando x é zero, y é 5. Quando x é 6, y é zero. Então, aqueles são ambos pontos da reta e o seu gráfico será, então, a reta que representa os pares x e y que satisfazem esta equação, irá aparecer, irá aparecer-se com isto. Vou tentar. Então, posso fazê-lo ir, irá aparecer-se com, irá passar naqueles dois pontos. Então, vai para, posso fazer com que também vá para o outro lado, deixem-me ver, irá passar naqueles dois pontos e, então, irá aparecer-se com algo assim. Agora, quais são as interseções com os eixos dos x e dos y? Bom, foi por aí que começámos. São os dois pontos que marcámos para desenhar a reta. Então, isto aqui, isto é a interseção com o eixo dos y. Aquele ponto é a interseção com o eixo dos y e acontece, irá sempre acontecer quando x é igual a zero. Aqui, quando x é igual a zero, sabemos que y é igual a 5. É aquele ponto, o ponto 0, 5. E o que é a interseção com o eixo dos x? Qual é a interseção com o eixo dos x? A interseção com o eixo dos x é o ponto, na realidade é o mesmo ponto de interseção, com o eixo dos x da reta desta equação. É o ponto 6, zero. Aquele ponto ali.